A polícia alfandegária da Itália resgatou na terça-feira à noite quase 100 imigrantes que estavam há 12 dias no mar Mediterrâneo. Um navio de patrulha que combate o tráfico e a imigração clandestina detectou a embarcação de 50 metros de comprimento a 200 milhas da costa da Sicília. 98 pessoas estavam a bordo. O barco transportava 35 mulheres, três delas grávidas. Os imigrantes contaram que dos 12 dias no mar, os últimos dois foram à deriva sem comida e água. Ainda na terça-feira, a guarda costeira italiana resgatou quase 650 pessoas em condições semelhantes. Ao mesmo tempo, 30 viajantes, provavelmente sírios, conseguiram chegar à costa de Apulia, no sul da Itália. Outras 1.500 pessoas salvas nos últimos dias ainda devem chegar ao país. Milhares de habitantes do Oriente Médio e da África tentam fazer a travessia arriscada diariamente para fugir de conflitos ou da pobreza. A situação vem chamando atenção para as políticas de imigração na Europa. No fim de semana, o número de pessoas resgatadas no mar tentando chegar à Itália foi de quase 6 mil. O número de pessoas resgatadas no mar.